Olá, meu povo, tudo bem? Estou aqui gravando o lançamento de Natura Todo Dia, limão siciliano e flor de gardêmia. E vou falar pra vocês, uma delícia! Você vai amar! Teu cliente vai gostar muito. E logo de cara já vem promoção tanto no Body Splash quanto no hidratante. Creme sorbet, né, gente? Pode ir na geladeira pra melhor refrescância você ter. E a promoção é, compre o hidratante e já vem um refil junto, né? Ou seja, um conjunto por R$ 75,90. Olha só, a gente já sabe que pele hidratada, o Body Splash fica melhor ainda. Então, ó, aproveite, lançamento do ciclo 17 e venda muito!